A gente começa o programa de hoje com mais um capítulo da situação dos centenários eucaliptos de Nova Friburgo. Então vamos lá. Hoje as toras das árvores cortadas foram transferidas para um depósito. Confira na reportagem. As toras dos eucaliptos centenários cortados da Praça Getúlio Vargas que estavam estocados na Serraria Melodia desde o início da operação foram transferidos hoje para um novo local de depósito. Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e da Defesa Civil participaram de toda a ação. As madeiras foram numeradas e catalogadas. Ao todo foram cerca de 50 eucaliptos, o que gerou mais de 100 peças de madeira e ao todo mais de 100 toneladas de material. Essas pranchas foram cortadas para a construção de bancos para a praça, mas devido ao estado da madeira não foi possível seguir com o planejado. Lixo. Vai apodrecer lá e vai acabar lá. Não serve para nada. Está todo podre. Pelha, furo, broca, podre, cupim. Está todo interiorado. As toras foram trazidas aqui para a EBMA, empresa brasileira de meio ambiente, que fica na rodovia Friburgo Teresópolis, no bairro Corrego Dantas. Aqui as madeiras vão ficar depositadas, cobertas com um plástico cedido pela Defesa Civil. Depois de temporariamente suspenso, o trabalho de corte e poda dos eucaliptos volta a acontecer no início do mês que vem. Depois que a operação terminar, a praça vai passar por uma requalificação urbana e paisagística. Pois é, minha opinião é a seguinte. Ao invés de ficar tomando conta, de ficar preocupado com o futuro de pedaço de madeira velha, porque é o que é, né? Essas árvores aí são centenárias. Vamos cobrar agora do governo que a praça seja restaurada e que novas árvores sejam plantadas no lugar destas árvores, que estavam, sim, oferecendo risco às pessoas que passam pelo local, quem trabalha ali. A gente acompanhou diversas acidentes. Então vamos olhar pra frente, vamos andar pra frente e pensar no futuro da Praça Getúlio Vargas, ao invés de ficar lamentando, como diz o ditado popular, o leite derramado, né? Obrigado.